Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com um assunto que digamos que vem sendo um pouco polêmico e um pouco grande demais, né? Bom, como vocês podem ver pelo título, hoje eu vim falar um pouco sobre o por trás do Instagram. Bom, vocês vão pensar, mas Lari, você nem tem 10 mil inscritos, você não é famosa assim no Instagram para estar dando dicas do Instagram. Bom, gente, vou avisar vocês caso, né, não sei se alguém já falou para vocês, não sei se eu falo, se alguém te fala, né? Mas estou aqui para ajudar vocês. Bom, o Instagram não está mais ligando para números de seguidores, gente. Isso é algo que vocês têm que abolir da cabecinha de vocês, que ser influencer ou ser criador de conteúdo ou o que você quer ser. Você não precisa de números, tá, pessoal? Porque muitas pessoas menosprezam as outras porque, ai, fulana de tal tem mais de 20 mil seguidores e a outra tem 4 mil seguidores. Gente, não são os seguidores que importam e sim o conteúdo que vocês trazem. Mas hoje não vim falar de números, vim falar de dicas para vocês. Então, bora! Então, a primeira coisa que é necessário é definir o seu nicho. Ah, e o que é o nicho? Basicamente, pessoal, é você definir o conteúdo que você mais domina. Você tem que parar, sentar no seu computadorzinho, no seu caderno, na sua escrivaninha, onde quer que você esteja, e pensar assim. Qual o meu nicho? O que eu gosto bastante de falar, o que eu gosto de mostrar para as pessoas? Eu gosto de mostrar minhas viagens, caso você viaje bastante. Eu gosto de mostrar minha vida saudável, que eu ando levando. Eu gosto muito de mostrar minha vida, gosto de dar dicas de pele, de coisas para pele, de coisas para cabelo. Então, basicamente, gente, o nicho é você definir o que você vai falar sobre nas suas redes sociais, seja no YouTube ou no Instagram. Eu, Larissa, gosto muito do tema lifestyle, que é basicamente mostrar a minha vida, dando algumas dicas. Só que eu dou bastante dicas sobre beleza, seja skincare, que é cuidados com a pele, que eu adoro fazer receitinhas. Gosto também de dar dicas do cabelo, gosto de dar dicas para maquiagem. É algo, assim, que eu gosto bastante, mas não é algo que eu só foque nisso. Então, assim, toda dica que eu venho testando e dando certo, eu gosto de estar mostrando para os meus seguidores e para os inscritos também. Ou seja, minha vida por trás das câmeras, né? Porque muitas pessoas a gente vê feliz, triste, e o lifestyle você acaba postando um pouco mais além disso. Você sempre está mostrando a realidade da sua vida. E eu gosto muito disso, muito. Vamos, então, para o planejamento. Planejamento é sempre importante, não só para a nossa vida, de Ai, hoje eu vou acordar e fazer isso, isso, isso e isso. Não é só para a nossa vida, tanto para as redes sociais. Como eu disse, depois de vocês terem definido o nicho de vocês, vocês têm que pensar no conteúdo que vocês querem mostrar para os seguidores de vocês. Tá, beleza. Definir que meu nicho é skincare, né? Cuidados com a pele. Tá, mas o que eu quero mostrar? O que eu sei? Será meus produtinhos? Será alguma receitinha caseira? Planeje-se. Planeje o que você sabe e o que você gostaria de mostrar. E sempre você pode mostrar isso no feed ou também nos stories. Mas lembre-se que os stories também é muito bom para dar visualizações para o seu perfil. Porque agora os stories também, ele acaba entrando no buscar quando você posta bastante. Mas isso eu vou falar depois para vocês. Tá, então vamos, então, a pergunta que sempre me fazem. É preciso ter equipamento, o melhor equipamento, o melhor celular do mundo para se fazer fotos ou vídeos? Não, pessoal, não. Muitos canais, eu mesma já dei aqui, vou deixar aqui no card para vocês, que eu nunca sei o lado, que é possível você fazer fotos sozinha e com o celular. Não precisa ser iPhone. Vamos tirar esse tabu da nossa cabeça, ok? Existem muitos celulares bons por aí. Eu não conheço muito, mas eu sei que tem aquele Xiaomi, tem Samsung. Gente, o mercado está aí enorme e você não precisa gastar milhões no seu celular com a Apple. Ok? Ok. Destruindo esse tabu. Então, eu vou deixar aqui alguns canais para vocês, que eu gosto bastante, que sempre dá dicas de como tirar fotos sozinha, como tirar fotos com o celular. Tem a Vi Rocha, tem a Mamá Benevitz, acho que fala, acho que é assim que pronuncia, não sei. Mas é a Mamá. A Ana Cardoso também já deu esse tipo de dica. É só vocês jogarem no YouTube como tirar fotos sozinha, com o celular, ou enfim, que tem uma surra de conteúdos para vocês. Vocês não precisam. O que vocês precisam é aproveitar a luz do dia, como eu. Eu não tenho nenhuma luz artificial, nenhuma softbox. Então, eu sempre faço as minhas fotos na luz do dia. Porque, além de ser melhor para conseguir ver o detalhe da nossa pele, fica algo mais natural. Então, eu amo a luz do dia. Então, aproveite. Você tem o celular? Meu, aproveita. Vai na frente da sua janela, vai na rua, vai no seu condomínio. Assim, extravasa com o que você pode tirar foto. E sem medo, gente. Sem medo. Obviamente, a gente vai tirar 400 mil fotos. Nem todas elas vão ficar boas. Mas, a hora que vocês forem tirar essas fotos, pense no que vocês querem mostrar. Não só uma selfie, ok? Às vezes, você pode pegar uma selfie, mas, a partir dessa selfie, você pode ter um conteúdo enorme. Pode falar sobre você. Você pode falar sobre algum detalhe que você usou na sua foto. Alguma maquiagem, algum produto que você usou. Assim, uma surra de conteúdo vocês podem fazer com o nicho de vocês, é claro. Agora, vamos falar sobre o quê? Frequência. Sim, gente. A frequência é muito importante. Não adianta você ter número e não ter frequência. Muitas pessoas têm números e sumiu e agora não conseguem atingir. Muitas pessoas já vieram falar comigo que Ai, Lari, meus stories, meus posts caíram muito. Não está tendo muitas views, não está tendo muita curtida. Eu falei, vamos lá. Frequência. Vamos começar com stories. O que a galera gosta de ver nos stories? Além das suas dicas, com o seu nicho, Elas gostam muito de ver a nossa vida por trás. Ou seja, estou aqui fazendo vídeo. Chegar, pegar e fazer uns stories de tipo, dia de gravação. Eles gostam de ver por trás das produções. Ou seja, por trás do que você faz da sua vida. Além do mais, uma dica que eu aprendi com a minha amiga Canogueira. Um beijo, meu amor. Que nos stories, pelo menos 20 stories por dia. Ai, Lari, eu tenho que aparecer? Eu não gosto de aparecer. Bom, pessoal, é um assunto um pouco difícil. Porque assim, você está começando a ser influencer ou querer trabalhar com conteúdo. Certo? Certo. Então assim, você precisa mostrar a sua cara. Obviamente, a gente não está sempre maquiada, toda produzida, assim. Para aparecer nos stories. Mas, meu, quando você aparece com a cara lavada, o pessoal adora, adora. Porque eles veem quem você realmente é. Então assim, nem sempre preciso aparecer com a minha cara falando. Ai, oi galera, bom dia, tudo bom? Não, você pode mostrar o seu café da manhã, como você fez. Você pode dar dica de alguma coisa do seu café da manhã. Você pode fazer alguma enquete aí, como está o dia de vocês. Está tudo bem ou não. Na sua cidade está chovendo ou está sol. Entendeu? Você consegue fazer várias coisas com conteúdo nos seus stories. Então faça pelo menos 20 por dia. Nossa, Lari, é muito. Inclusive, uma amiga minha falou. Ai, às vezes você posta muito e eu acabo só pulando os seus stories. Mas, gente, é normal. A gente não vai conseguir agregar o nosso conteúdo para todos. Ok? Põe isso na sua cabeça. Nem todos que te seguem é realmente porque gosta do seu nicho. Às vezes gosta das suas fotos ou às vezes dos seus amigos. Então assim, você nem sempre vai agradar todo mundo. A gente tenta, é claro. E sobre o feed? Ai, Lari, eu vejo que as influências da vida postam todo santo dia. Olha, se você tem conteúdo todo santo dia, fechou. Isso é ótimo. Mas, eu sou uma pessoa que gosta de postar três vezes na semana. Por exemplo, posto segunda, quarta e sexta. Ou, sei lá, segunda, terça, quarta. Enfim, eu gosto de postar três vezes por semana, um. Porque forma exatamente a minha fileirinha do feed. E, porque eu não tenho tanta foto, assim, não é todo dia que eu tô disposta a fazer fotos, né? Porque, por sim ou por não, gente, dependendo da foto que a gente posta, a gente precisa fazer maquiagem. A gente, às vezes, precisa de uma roupa, de um look. E não é sempre que a gente tá disposta. E isso é normal também. Não é sempre que a gente tá... Nossa, hoje eu vou levantar e fazer fotos. Não. Não é bem assim. Eu, por exemplo, semana passada, tava mega doente com a sinusite. Tava, assim, estalando minha sinusite. Não consegui gravar vídeos e não adianta a gente se forçar, entendeu? Então, não faça algo por fazer. Tipo, ai, tá, eu tenho que postar hoje, então eu vou lá e vou fazer isso, isso e isso e vou postar. Não. Porque seus seguidores e inscritos, né, também pro vídeo, tô querendo dar um exemplo. Eles percebem quando você tá aqui por tá, ou quando você realmente tá aqui porque você quer passar essas dicas pro pessoal. Então, assim, aproveite essas dicas que eu tô dando pra vocês e eu espero que esteja agregando muito. Conteúdo de valor. É algo que vocês devem ouvir muito. Como eu já falei, às vezes algumas pessoas postam selfies e às vezes frases de música. Isso não é ser criador de conteúdo. Não é. Conteúdo é você virar e falar sobre, sei lá, alguma experiência da sua vida no conteúdo. É você dar dicas na sua legenda. Então, assim, sempre busque, estude. Gente, muitas coisas que eu passo de skincare não são todos os detalhes que eu sei. Você acha que eu sei os nomes de... É, que nem hoje eu postei. Hoje não. É, hoje, mas vocês no caso vão ver amanhã. Então, ontem. Eu postei uma foto de skincare com o café. Eu utilizei nomes que, obviamente, se eu não pesquisasse, eu não saberia falar a fundo sobre aquilo. Então, pesquise. Por exemplo, você aí faz sobre beleza. Hum, como eu posso falar sobre qual a base melhor, por que essa base é melhor do que essa? Tipo, procure se nessa base tem tais coisas e o que essas coisas fazem bem ou não pra pele, entendeu? Pesquise. O conteúdo de valor é o fundo. Você ir a fundo daquilo que você sabe falar sobre. Então, não é só, como eu falei no Instagram, não é só tirar fotos e fazer vídeos e postar e é isso. Não. É você criar o seu conteúdo e buscar além dele e estudar a fundo mesmo, gente. Não é só chegar e falar, ai, café, tira a pele morta e é isso. Não. Vá a fundo. O que o café, além disso, faz, entendeu? Que ele remove a pele morta, mas e aí? E aí? Como que eu faço? Procure, entendeu? Estude o seu nicho. E, por fim, uso da hashtag. Pessoal, eu até pulei sem querer esse aplicativo quando eu fui mostrar. Os meus aplicativos no celular que chama Litex. Que é basicamente você escreve lá o assunto e ele te dá um monte de hashtag. Normalmente, eu copiava e colava na minha legenda. Mas o Instagram, ele acaba, né, dando erro se você usa muito esse tipo de hashtag. Ele acaba te bloqueando porque você só usa aquela hashtag. Então, ele vê que isso não prioriza mais pra você. Então, o que eu faço? Por exemplo, ai, skincare. Além do skincare, ele dá outras hashtags, como skincare routine. Aí você pega e vai no Instagram e pesquisa essa hashtag e vai ver que vai ter uma lista enorme. Tem as que tem milhões, bilhões de visualizações. Porém, você tem que ver o número que você possui no seu Instagram e relacionar com o número da hashtag. Não adianta você que é um nicho pequeno ainda. Por exemplo, eu tô com quase 5 mil seguidores. Não adianta eu colocar uma hashtag com milhões de views. Eu tenho que colocar entre mil no máximo, assim, porque é onde vai dar mais visualizações, entendeu? É claro que você pode colocar uma ou outra com milhões de visualizações por hashtag. Mas a probabilidade de as pessoas te acharem pela hashtag será pouca. Porque normalmente são pessoas que têm um nicho bem maior e inscritos bem maiores pelas hashtags. Então, procure sempre estar buscando hashtag pelo mesmo número de seguidores que você tem. Que isso é algo que eu venho percebendo, tá, gente? Então, é isso. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais dicas de Instagram, me falem aqui porque é algo que eu amo. É algo que eu tô estudando. Quem segue no Instagram vê, tipo, tudo que eu faço por trás disso. Então, aproveita já, me segue lá, caso você não me siga. E, gente, deixem suas perguntas aqui. Eu vou sempre estar ajudando. Como eu falei, não tenho números, mas números não são importantes. Mas estou estudando muito a fundo o Instagram e o YouTube. Então, qualquer tipo de perguntas que vocês quiserem a fim deste tema, vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou responder tudo. E é isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.